Agora é o seguinte né Maíra, dando o direito de resposta aí, porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu confesso, tô até emocionado, vou acabar chorando aqui no link, porque eu não sabia nem que o Tchalian sabia ler. É verdade, porque todos os corintianos que eu conheço não tem essa facilidade não de conseguir ler não, o pessoal tem dificuldade. E ainda mais o Tchalian leu no escuro, porque eles não estão pagando a conta de luz lá no Itaquerão. Então como é que ele consegue ler um livro, que já é um fato muito difícil, e aí consegue ler no escuro? Me explica Tchalian, paga a luz, você não pagou a marmita, não pagou a luz, não pagou a prestação do estádio, e vem seu saco do palmeirense? Temos títulos sim, o primeiro mundial é nosso, aceita que dói menos, a FIFA é menos importante que o Palmeiras, porque em 51 meu irmão, não existia FIFA, ok? Tá falado, tá registrado, paga as contas pra vir falar comigo, beleza? Um abraço aí Maíra, se é que ele quer falar alguma coisa, presta atenção, meu xarope, não dá muita bola pra ele não, porque ele não fala coisa com coisa, hein? Valeu Maíra, até mais. Peraí, 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 peraí Ed, não vai embora não, fica aqui, vamos dividir tela aqui, vamos conversar, porque agora eu fiquei curiosa, viu? Golpe baixo, Tchalian, agora eu quero que você também responda aqui o nosso amigo Ed Polo, porque tá demais, né gente? Ô meu Deus do céu, o Ed Polo, o Ed é uma figura, viu? Não tá pago, eu peguei só o finalzinho, não tava ouvindo aqui direito, viu Maíra? Eu peguei o finalzinho, o Ed falou alguma coisa de que estamos devendo, né, que o estádio não tá pago lá, ai meu amigo, calma, 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 que a arena é do Coringão, a arena Corinthians, hein? A arena Corinthians, não é Itacarão não, viu meu amigo? A arena Corinthians, estádio lindo, maravilhoso, eu já tive a oportunidade de torcer pelo Coringão, a gente vai pagar, é assim, o negócio é um empréstimo, né? Não dá pra pagar, o país tá em crise, o mundo tá em crise, então calma, que já já, aliás, viu Ed, quando eu voltar pra São Paulo, aí, quando eu for pra São Paulo, você tá convidado, nós vamos juntos, lá no meio da Fiel, assistir um jogo do Coringão lá, fechado ou não? Você é louco, você é louco, prefiro pegar coronavírus, filhão, você tá de brincadeira comigo, e vou dizer mais, como é que você conseguiu? Na verdade, você é um cômico, eu acho que você tem que ir pro encrenca, parabéns, ó, a direção do encrenca, tem aí ó, que humorista, esse dinheiro é do BNDES, esse dinheiro é meu, devolve! Esse, esse, essa arena não tá paga, arena não, impressora, vai lá falar com o Paulo Nobre, meu irmão, que o nosso estádio é nosso, tá pago, esse negócio de um bilhão que você falou aí, você tá desinformado, ali a gente faz show e ganha em cima, vocês não tão conseguindo nem pagar a marmita, ah, Tia Lian, vai pro encrenca, filha, sai do alerta que você tá com muito humorismo. Minha gente, é o seguinte, essa treta aqui, peraí, vou me meter aqui no meio rapidinho, vou tentar aqui defender o meu também, né, não tem nenhum nem outro, vamos os três até o Morumbi, pra ver um jogaço no São Paulo, hein, pode ser, tá combinado? Aí sim, é jogão, hein. Mas, vou falar pra você, jogão é só na arena, só na arena, só na arena, o Ed vai comigo, você vai também, a gente vai tudo, todo mundo junto, a gente vai nem de carro, viu, a gente vai de metrô, tá? Vamos de metrô, tem metrô em frente ali, desce na estação Itaquera, já vai pro estádio, vamos tudo junto, vocês são meus convidados, o Morumbi é longe. Ele não tem nem bilhete único, você não tem nem bilhete único, você não consegue pagar, você não sabe o que é táxi, você não sabe o que é aplicativo, entendeu? Vocês vão a pé pro estádio, nós somos o primeiro mundo, todo mundo quer fazer show na arena, ali na nossa arena, entendeu? E, Maiara, pra encerrar esse papo aí, você tá de verde em homenagem a mim hoje, eu tinha certeza que você ia vir de verde em homenagem a nós. E tira esse tchaliente que ele fala muita besteira. Ai, gente, tá bom, já deu essa treta, né? Não dá pra acompanhar. Muito obrigada, viu, Ed, até mais. Boa noite pra você. Tamo junto aí. Beijo, Ed. Beijo, Ed. Tanto que ele não paga, hein? Valeu, tchau, Leão, abraço. Não desce aí não que tem coronavírus aí. Ah, outra coisa, só pra finalizar, eles iam ser rebaixados graças ao coronavírus, eles não conseguiram, tá bom o campeonato e eles não foram rebaixados. Tem que dar graças a Deus pro coronavírus, que coisa triste, hein? Vai, palestra, minha vida é você. Ed se empolgou, hein? Ed se empolgou, tá aí, mas já deu o recado, né? A gente torce aí, né? Ele tá falando lá ainda, eu não tô ouvindo mais o Ed Paulo, ele tá falando ainda, não é possível. Tchalhã, meu querido, me conte quais são as últimas notícias aí de Fortaleza. Vamos lá, vamos lá, vocês vão matar o Ed do coração, o meu ainda tá tranquilo, né? O Ed passa mal, o Ed passa mal, mas tá, deixa rolar essa história, vamos lá, é o seguinte, Mayara. Olha, vou falar a verdade, eu me divirto aqui com esses dois, de verdade mesmo, acho que em casa também, né? Porque os comentários não param de chegar, toda vez que eles ficam ali, olha, cada um defendendo, né? A sua paixão. Mudando de assunto.